Oi, pessoal! Esse é o canal Somatize, aqui é a professora Edna. Eu venho fazer uma questão aí do Cefete, da prova desse ano, que me pediram aí. Questão é de parábolo de função, né, de primeiro e segundo grau. Bom, as funções reais f de x, 2x menos 4, e g de x, menos x ao quadrado, mais 2x, estão representadas na figura seguinte, a e c são pontos tais que, ó, a e c, são pontos tais que a função x é igual a função g, a função x não, perdão, a função f é igual a função g. b é a projeção ortogonal de c no eixo x, e e é a projeção ortogonal de c no eixo y. Então, na prática, o b é a coordenada x, né, desse ponto, e o e é a coordenada y, né, no ponto c. Mas isso tá até óbvio, né, não precisa nem ter escrito, ó, pelo pontilhado, mas tá bom. Aí ele pede, se a1 é a área do triângulo abc, aqui, ó, abc, e a2 é a área do triângulo CDE, CDE, esse menorzinho. Então, a razão de a1 pra a2 vale, então, qual a área? Não é difícil fazer essa questão, não, acho que vai ser interessante. Vou começar achando qual é esse ponto a e c, por quê? Eles são pontos onde a função uma é igual a outra, tá? Então, vamos lá, muito fácil fazer isso, só igualar as duas funções. Então, eu vou igualar f2x menos 4 igual a g, menos x ao quadrado mais 2x. É isso que ele disse, ó, f igual a g. Então, vou achar em que pontos isso acontece. É uma equação de segundo grau, né, vai me dar dois pontos. Então, aqui eu vou ter, passar esses dois pra cá, menos x ao quadrado vai vir mais x ao quadrado, vou repetir o mais 2x que já tá aqui, esse mais 2x vem pra cá, menos 2x, trocando de sinal, menos 4 igual a zero. 2x menos 2x, isso aqui vai dar zero. Então, vai sobrar x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, tem que pensar assim, que número que eu elevo ao quadrado, tiro 4 e dá zero? Isso, 2, né? Se eu passo 4 pra cá, dá pra pensar isso, ó, x ao quadrado igual a 4 e o x vai ser ou o mais 2 ou o menos 2, né? Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 2 ao quadrado também dá 4. Então, significa que esse ponto, ele disse que onde que é? A e C são pontos tais que as duas funções são iguais. Então, o A vai ser o ponto 2, como vocês podem perceber, e o C, ó, vai ter a coordenada menos 2, certo? Então, aqui significa que é menos 2 e aqui é 2. Ótimo! Então, falta descobrir aonde é esse E, que é a projeção ortogonal. Como que eu posso descobrir isso? É, eu tenho aqui a lei de formação da função, dá pra eu achar esse ponto D, é sempre isso aqui, ó, é o termo independente da função, tá? É onde não tem o x. Então, se aqui é menos 4, significa que onde a função corta o eixo y é menos 4, tá? Então, isso aqui é o ponto menos 4. Vai faltar pra gente descobrir o ponto E. Bom, ele está na função e ele é o ponto onde o x, reparem, o x aqui, ó, vale menos 2. O E é a imagem do menos 2 pela função. Tá? Ó, se eu coloco menos 2 nessa função, ó, repare o ponto de lado. A minha resposta, a minha imagem é o ponto E. Então, como é na função F, ó, na verdade, é a interseção das duas, né? É a interseção das duas, é, que aí dá no mesmo. Então, F de menos 2. Então, vai dar 2x menos 4. Ó, perdão, 2x não, vou substituir por menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Isso dá menos 4 com menos 4, menos 8. Então, aqui é o ponto menos 8. A imagem do menos 2 pela função, menos 8. Ótimo. Ele quer, então, a área do triângulo ABC. Então, vamos lá. ABC. Lembrando que isso aqui são triângulos, olha, reparem na figura, retângulos. Né? Aqui é como se fosse um ângulo de 90 graus. Então, a área é base vezes altura dividido por 2, vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Então, desse ABC, a área A1 que ele tá pedindo, vai ser... Esse cateto aqui, ó, vai de 0, que é do eixo x, até o ponto menos 8. Então, esse tamanho aqui, ó, é 8. Vezes o outro cateto, que vai de menos 2 até 2. Ou seja, o tamanho 4, né? 2 pra cá, 2 pra cá. Então, base vezes altura, cateto vezes cateto, dividido por 2, né? Base vezes altura, dividido por 2. 32 dividido por 2, 16 é a área do A1. A área do 2 vai ser... O 2 é o triângulo CDE. CDE. Novamente, é um triângulo retângulo. Então, ó, cateto... É, catetos dele. Vai de menos 4 a menos 8, então aqui tem uma distância 4. Vezes. Esse outro cateto vai aqui, ó, do eixo y até o menos 2, ou seja, de 0 até menos 2, tem uma distância 2, né? O módulo 2. E base vezes altura, dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, ele me pede a razão de A1 para A2. 16 para 4. 4, resposta letra A. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Se você quer que eu faça alguma prova específica também, alguma questão específica, deixem aí nos comentários, por favor. Tá ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.